Música Queridos amigos e irmãos, celebramos hoje o dia dos finados. Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, é também verdade que de certa forma já ressuscitamos com Cristo. Pelo batismo estamos imersos na morte e na ressurreição de Cristo e sacramentalmente assimilados a Ele. Sepultados com Ele no batismo, também com Ele de São Paulo, fostes ressuscitados pela fé que tivestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Unidos a Cristo pelo batismo, participamos já realmente na vida de Cristo ressuscitado. E graças a Cristo, a morte cristã tem um significado positivo. Nós rezamos, Para os que creem em Vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Na morte o Espírito separa-se do corpo, mas na ressurreição Deus torna a dar vida incorruptível ao nosso corpo transformado, reunindo de novo ao nosso Espírito. Também nos nossos dias, a Igreja é chamada, hoje de modo especial, a anunciar a fé na ressurreição. A ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. Acreditamos nisso e por isso nós somos o que professamos. Seguindo a antiga tradição cristã, a Igreja recomenda insistentemente que os corpos dos defuntos sejam sepultados no cemitério ou num lugar sagrado. Ao lembrar a morte, sepultura e ressurreição do Senhor, mistério à luz da qual se manifesta o sentido cristão da morte, a inumação é a forma mais idônea para exprimir a fé e a esperança na ressurreição corporal. Nestes dias, a Congregação da Doutrina da Fé emanou um decreto exatamente para orientar como deve ser cuidado o corpo dos nossos irmãos falecidos. E diz o seguinte, onde por razões de tipo higiênico, econômico ou social, se escolhe a cremação, escolhe a que não deve ser contrária à vontade explícita ou razoavelmente presumível do fiel defunto, a Igreja não vê razões doutrinais para impedir tal praxis. Uma vez que a cremação do cadáver não toca o espírito e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo. Por isso, tal fato não implica uma razão objetiva que negue a doutrina cristã sobre a imortalidade da alma e da ressurreição dos corpos. A Igreja continua a preferir a sepultura dos corpos uma vez que assim se evidencia uma estima maior pelos defuntos. Todavia, a cremação não é proibida a não ser que tenha sido preferida por razões contrárias à doutrina cristã. Na ausência de motivações contrárias à doutrina cristã, a Igreja, depois da celebração das exéquias, acompanha a escolha da cremação seguindo as respectivas indicações litúrgicas e pastorais e evitando qualquer tipo de escândalo ou de indiferentismo religioso. Quaisquer que sejam, nas motivações legítimas que levaram à escolha da cremação do cadáver, as cinzas do defunto devem ser conservadas por norma num lugar sagrado, isto é, no cemitério ou se for o caso, numa igreja ou num lugar especialmente dedicado a esse fim determinado pela autoridade eclesiástica. Desde o início, os cristãos desejaram que os seus defuntos fossem objeto de orações e de memória por parte da comunidade cristã. Os seus túmulos tornaram-se lugares de oração, de memória e de reflexão. Os fiéis defuntos fazem parte da igreja que crê na comunhão dos que peregrinam na terra, dos defuntos que estão levando a cabo a sua purificação e dos bem-aventurados do céu. Formam todos uma só igreja. A conservação das cinzas num lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco de afastar os defuntos da oração e da recordação dos parentes e da comunidade cristã. Por outro lado, deste modo, se evita a possibilidade de esquecimento ou falta de respeito que podem acontecer, sobretudo depois de passar a primeira geração ou então cair em práticas inconvenientes ou supersticiosas. Pelos motivos mencionados, a conservação das cinzas em casa não é consentida. Em caso de circunstâncias gravosas e excepcionais, dependendo das condições culturais de caráter local, o bispo ordinário, de acordo com a conferência episcopal ou o sínodo dos bispos das igrejas orientais, poderá autorizar a conservação das cinzas em casa. As cinzas, no entanto, não podem ser divididas entre os vários núcleos familiares e deve ser sempre assegurado o respeito e as adequadas condições de conservação das mesmas. Para evitar qualquer tipo de equívoco panteísta, naturalista ou niilista, não seja permitida a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água ou ainda em qualquer outro lugar. Exclui-se ainda a conservação das cinzas cremadas sob a forma de recordação comemorativa em peças de joalharia ou em outros objetos, tendo presente que, para tal modo de proceder, não podem ser adotadas razões de ordem higiênicas, social ou econômica, a motivar a escolha da cremação. No caso do defunto ter claramente manifestado o desejo de cremação e a dispersão das mesmas na natureza por razões contrárias à fé cristã, a instrução diz que devem ser negadas as exéquias segundo o direito. Nós esperamos que esta nova instrução possa fazer com que os fiéis cristãos tenham mais consciência da sua dignidade de filhos de Deus. Estamos diante de um novo desafio para a evangelização da morte e nós precisamos que todas as nossas comunidades o nosso povo possa ter consciência da importância desta atitude de respeito com o corpo com o cadáver dos nossos entes queridos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.